Bom dia, boa tarde, boa noite, Ramon Pulcar Chama na loja da Vila Maria, promoção Maracaz vai anunciar aí o que tem aqui pra nós Bom dia, boa tarde, boa noite Quem tá vendo esse vídeo vai fortalecer o canal Do Maracaz Bateria Curtir, compartilha aí, dá essa força aí Que eu tô começando agora, fazendo uns videozinhos no Youtube Certo minha galera? Pra vender aí, pra criar as meninas aí Arrumar o dinheiro E vou botar essa promoção, viu? Chama que chama Bateria Bolt Aqui ó, nova O ano de garantia na promoção Pra minha galera do canal aí ó Eu faço aqui ó, 110 reais Com a troca no dinheiro Pra retirar na Avenida Conceição 3762 Esta promoção tá válida por 5 dias A partir de hoje Certo? Hoje é dia 28 Vai ficar do dia 28 Até o dia 3 a promoção Essa promoção aqui ó Bateria nova Bateria nova, selada Base de troca Um ano de garantia 110 com a troca Maracaz, mas eu não quero Bolt Eu quero comprar uma Moura Porque eu gosto de Moura Eu também gosto de Moura Eu também gosto de Bolt Moura Dois anos de garantia Dois anos de garantia A base de troca no Pix 399 Vamos falar o certo 400 reais com a troca Aqui ó Chama que tem Mostra pra galera aqui ó Modelo da Moura 60 amperes Dois anos de garantia No Maracaz Bateria 400 reais com a troca O melhor custo Benefício do mercado 100 pontos no Maracaz Bateria Só pra lembrar a galera Onde o Maracaz Bateria Tá fazendo esse vídeo Na unidade da Vila Maria Na avenida Conceição 3762 Mostra a avenida Pra galera aí Aqui galera ó Essa aqui é a avenida Conceição da Vila Maria Certo? 3762 Quero ver a mão Só pra cima Vou fazer promoção Nos cone Minha vaca Promoção Nos cone Cone Da Calaus HL 1450 38 reais Ou de rosto Ou de parafuso 38 Mesa da Stetson 062 Na promoção Tem um bocado aqui Vai chegar mais Faço barato 255 reais Chama que chama Bateria de moto Já que não tem Comprar bateria de carro 100 reais A bateria de moto 5 amperes 6 meses de garantia Fabricante Premier 100 reais Pra troca no Pix Lembrando Que as promoções O valor que eu tô fazendo É no Pix Certo? É no Pix Olha O preço Olha o que tem Quem vinha aqui E comprar Uma bateria Da Moura Eu tô mais ousado ainda Vou dar 4 desses aqui Pra acabar logo isso aqui Que eu comprei e não vender Vou dar 4 desses Pra trocar no carro Só pra galera do canal Chegar aqui e mostrar o vídeo E for inscrito no canal Vou dar 4 desses Porque eu tô com a Moura de 60 Vou fazer 400 reais Com a troca E vou dar 4 desses Cada um desses Custa 20 reais Eu vou dar de graça Vai desampar ali Pra botar a bateria E aqui são os produtos Que tem disponível aqui Trabalhamos com estéticos Aqui Isso aqui são os produtos Da estéticos A mesa que tá na promoção É essa Ó Essa que tá na promoção Trabalhamos com a linha MD Da Tarantos Trabalhamos com o Pair Todos esses produtos Aqui eu tô disponível Tá Todos esses produtos Eu tô disponível O cone que tá na promoção É esse aqui ó 38 reais ó De 50 reais Eu tô fazendo 38 ó Tá vendo Descontão Ou desse modelo Ou desse Ou desse aqui ó Tem power system também Se você quiser power system Tem LED escondido aqui ó Fazer as vendas aí ó É pra comprar o leite de LED Né LED Chama que chama Barramento aí ó Chegou vários modelos De barramento aí Disponível na Maracás Bateria Eu tenho uma unidade Na Rua dos Mouros 202 Santa Efigênia E na Avenida Conceição 3762 Se você quiser fazer Um orçamento Mandar um orçamento Pra cá Pode mandar Manda um orçamento No telefone Que eu vou deixar Na descrição Certo Cadê o número Eu vou deixar aqui Olha aqui ó A galera Mandar um orçamento Rapaz Tá mais difícil Cadê esse número Meu Deus Vai mandar no fogo A carteira tem Vem 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 Chegando Ó É esse endereço aqui galera ó Manda um orçamento aí Se você tiver um orçamento Quiser montar seu som É Quiser tirar alguma dúvida Sobre Que módulo Vai usar Que bateria Você vai usar Que tipo de fio Você vai usar E chama Nesses números aqui ó Que eu e o Ramon Vai tá aqui né Ramon Fala pra galera aí Só chamar no orçamento Final 5,6 Aqui na Conceição Final 21 lá na Gusmões 202 Beleza galera Quiser tirar alguma dúvida aí Chama a nós aí Nós vamos pro cá Trabalhando Com Deus no comando aí Na busca da melhor aí Temos esses modelos aqui Disponível ó Felt-falante Na Santa Figenia Tem mais modelos Que não tem aqui Mas vai vir também E é isso aí galera Peça a força aí Manda pra seus amigos Que gostam de sol Automotivo aí Que segue o trabalho Do Maracás Bateria Pra curtir nosso trabalho aí Deixa aquele deduzão Lá no like Lá no canal lá Dá essa força pra nós aí Mas tem reparo também Tem alguns reparos aqui ó Trabalhamos com reparo também Beleza galera Ó Mais uma promoção aqui ó 400 trios da Tarampos De 300 reais 225 eu faço 225 reais Com 400 trios da Tarampos Pra quem tá vendo esse vídeo Esse vídeo Toda promoção Que eu lancei aqui São 5 dias Hoje é 28 Vá até o dia 3 Até o dia 3 vale Passou disso aí Não vai valer mais Tá galera Já tô explicando no vídeo Pra depois dizer Que eu não expliquei Mas se você quiser Tiver dúvida Orçamento Me procura nesse número aqui ó Ó Nesse número aqui Pra tirar qualquer dúvida Tá bom Tchau e obrigado Curte e compartilha Deus me comanda Deus assim Só um bolotinho Não é aqui Meu trabalho É muito importante